Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui fazendo a live com um objetivo bastante específico. Vivemos essa crise sanitária, tudo nós sabemos da gravidade do momento, e vivemos também uma crise econômica, quase, quase no ponto, quase no prumo. Mais ou menos. Vivemos também uma crise econômica, derivada dessa crise sanitária. Mas existe também uma crise de informações, crise de comunicação. Os meios sociais estão muito, as mídias sociais, aliás, estão muito abundantes, e muitas informações são rapidamente produzidas e divulgadas. No meio de tanta informação, as pessoas se perguntam, afinal de contas, o que tipo de informação a gente deve levar a sério para poder tomar as nossas decisões? Para que cada um possa tomar suas decisões em casa, no trabalho, tomar decisões nas organizações, enfim. A gente precisa ter segurança acerca daquilo que a gente está utilizando como suporte para tomar as nossas decisões. E esse é um debate que precisa ser feito, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Todos nós vivemos em uma espécie de uma ilha. E essa ilha é uma espécie de ilha informacional. Ilha também de conhecimento. O que um economista conhece, eu falo de um economista que tem a formação nessa área, ele é aprofundado, ele tem um acúmulo de conhecimentos, e a partir desses conhecimentos ele forma essa sua ilha de conhecimento, forma a sua bolha de conhecimento. E o economista, ele é absolutamente ignorante diante de outras áreas. O que é que o economista sabe diante do cálculo estrutural para fazer uma ponte? O que é que o economista sabe de quê? Exatamente por isso que a gente tem que desenvolver também essa humildade. O conhecimento científico, ele parte da premissa que só sei que ela sei. É a partir disso que se constrói o conhecimento. E do outro lado a gente tem que perceber que a gente só conhece, só consegue construir um conhecimento qualificado quando a gente se dedica a essa área. Exatamente por isso que no meio dessa confusão toda de comunicação, de informações e contra informações, é que nós temos desenvolvido um conjunto de entrevistas com vários médicos aqui na cidade de Teresina. Esses médicos têm trazido informações, análises importantes e levando uma síntese desse quadro para toda a nossa população. Então não é o prefeito falando, não é o economista falando, são os próprios médicos falando do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo já no Brasil, do que está acontecendo já no Piauí. Hoje nós temos nesse domingo um dia diferente, porque não vai ser um médico aqui de Teresina. nós temos como convidada a doutora Marina Bucan. Ela está um pouco distante da gente, ela está em Madrid, lá na Espanha. Já está aparecendo ali, doutora. Ela está lá em Madrid e ela é piauense e está exercendo a medicina lá na capital espanhol. E para me auxiliar nessa conversa, obviamente eu sou ignorante no assunto, no assunto, mas eventualmente é importante que também alguns debates mais aprofundados sobre a questão médica. nós temos aqui o nosso doutor, doutor Marcelo Martins. Marcelo já esteve conosco sábado... Boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcelo Martins, que já esteve conosco no sábado passado. Sábado passado. Passado. Doutora Marina, eu queria primeiro que a senhora pudesse se apresentar. Onde a senhora nasceu, qual a sua formação acadêmica, como é que a senhora... Senhorita, não sei... Senhora, sim. Senhora, senhora. Como a senhora teve a sua formação acadêmica e como chegou a exercer a medicina aí na Espanha, aí em Madrid. Boa tarde, prefeito Firmino. Primeiro, parabenizar por essa iniciativa, porque realmente tem muita informação, mas às vezes tem informação que desinforma mais do que informa. Isso é um pouco como quando a gente prescreve os remédios, o paciente, a primeira coisa que faz é olhar a bula e olhar na internet. Nunca sai bem. Então, a gente tem que ter informação, tem que estar informado, mas tem que saber onde se informar. Então, eu sou florianense, me formei na Universidade Federal do Piauí e depois de me formar, vim para a Espanha para fazer a residência, fiz a residência em medicina interna, que são cinco anos de residência e fiz um mestrado durante a residência. Fiz dois mestrados durante a residência e fiz um doutorado também. Hoje em dia, eu dirijo teses, sou revisora de alguma revista europeia, com índice de impacto moderado alto e dou aula na Universidade de Medicina, uma Universidade de Medicina de Madrid e trabalho no Hospital de Madrid, que eu não sei se vocês sabem. Madrid é um dos epicentros da Espanha. Madrid e Vitória foram os primeiros lugares onde teve a epidemia, porque realmente é a capital, aeroportos e tal. Então, eu trabalho num hospital que a gente já viu mais de 500 casos de pacientes com coronavírus, médios e graves. Já vimos milhares, mas médios e graves, mais de 500. Então, eu acho que é uma experiência relevante. Doutora, uma pergunta. Quando foi que a senhora, pela primeira vez, ouviu falar desse coronavírus, da Covid-19? Na segunda pergunta, como a Espanha se preparou, como a senhora percebeu a preparação da Espanha para receber essa pandemia? A primeira vez que a gente soube foi em dezembro do que estava acontecendo na China. Mas, realmente, a gente... Primeiro, a gente... Não que se alegrasse, obviamente, mas, realmente, a gente tomava como uma coisa muito distante. Quase como uma anedota, digamos assim, de alguma coisa para estudar em plano histórico, mas não que fosse acontecer com a gente, porque, realmente, já existiam as microepidemias no Oriente Médio de coronavírus e outros na China nos anos 2000. Acho que vocês já sabem disso e nunca transpassaram as fronteiras. Então, a gente... Há muito tempo que a gente não tem uma pandemia, ou seja, uma epidemia global. Há muito, muito tempo. Então, a gente, talvez, infraestimou esse... Infravalorou esse perigo e, realmente, nem os médicos mesmo pensavam que ia chegar aqui, que ia chegar na Europa e nem o governo. Realmente, não só o governo da Espanha, mas nenhum governo europeu acreditou e, realmente, nos pegou de surpresa. Primeiro, a Itália, e a gente viu o exemplo da Itália e também não escutou. Então, no começo, o governo fez recomendações e essas recomendações não foram escutadas pela população. Realmente, é uma situação difícil que eu acho que nenhum de nós viveu, nem os nossos pais viveram. Então, é uma coisa difícil que parece de um filme, que parece sempre que é uma coisa alarmista, mas é uma coisa que está acontecendo. Então, as recomendações não foram escutadas. Eu acho que nem o próprio governo acreditava nessas recomendações, fazia um pouco porque a Organização Mundial de Saúde obrigava. E, como não foram escutadas essas recomendações, tivemos muitíssimos mortos, já temos mais de mil mortos. E, quando a gente foi perceber que realmente o hospital estava colapsado, é uma doença nova. Então, sendo uma doença nova, a medicina ainda não tem um remédio 100% eficaz. Nem sequer sabemos como as pessoas, não é só que faleçam, mas as pessoas que a gente está dando de alta, depois de uma pneumonia, a gente não sabe como esse pulmão vai ficar porque a gente nunca teve isso. Então, não sabem se vai ter fibrosis, se vai ter qualquer limitação para o esporte, para a sua vida normal. Talvez nunca possam andar de bicicleta. Temos que usar oxigênio daqui a uns anos, não sabemos. Então, quando a gente se viu que isso a gente não conseguia controlar, foi quando o governo realmente teve que obrigar o isolamento. Uma pergunta. Antes, o governo fez algumas recomendações. Sim. A população não seguiu. Não. No segundo momento, o governo passou a adotar um isolamento total. Obrigatório. Como é que foi? O Brasil ainda não sabe o que é esse isolamento obrigatório. O isolamento obrigatório é que não é só que as crianças não vão para a escola, é que essas crianças... Meu filho tem um mês que não vê o elevador. A gente mora num condomínio fechado, mas o parque do condomínio está fechado. E a polícia tem autorização para entrar nos condomínios fechados e multar quem estiver embaixo caminhando. Não pode ir para o supermercado comprar qualquer coisa. Só pode ir para o supermercado comprar uma compra grande. Ontem, um vizinho escreveu para mim, sabe que multaram ele com mil euros, que é mais de cinco mil reais, porque ele foi no supermercado comprar um pote de Nutella para o filho dele. E, realmente, todo mundo sabe que isso é uma desculpa para sair de casa. Então, a polícia parou e multou. Por que está aberto em termos de comércio na cidade de Madrid? Nada. Somente se pode abrir postos de gasolina e o que abasteça de alimentos, praticamente. Por exemplo, eu sou médica, trabalho no hospital e eu tenho... Eu levo até, trouxe para uma autorização do hospital e um justificante que eu trabalho no hospital, porque a polícia já me parou duas vezes. Elas ficam fazendo blitz e quando a pessoa está no carro, andando, eu fico, eu paro e pergunto onde vai. Tem que comprovar aonde vai. Que serviços médicos de saúde estão abertos hoje? Que serviços de saúde estão funcionando hoje? Basicamente, urgências e a internação. As consultas ambulatórias e as cirurgias ambulatórias foram fechadas. A cirurgia só deixa as cirurgias oncológicas porque, realmente, o paciente corre risco de vida e as urgentes. Mas, todo o resto foi suspenso. As recomendações anteriores e as implementações dessas ações mais duras, elas foram correspondentes? As regras foram as mesmas? Só a força da... A força da... Da obrigação. Da obrigação. Cada vez foi sendo mais restrito, porque, no começo, por exemplo, os parques das crianças na cidade estavam abertos. Se dizia que não podia entrar, não podia ter mais de três ou de quatro crianças, mas, agora, tem uma faixa que, aí, ninguém pode passar. E, assim, algumas coisas também. Outras coisas também. Não pode andar na rua, não pode... Cada vez vai sendo mais restrito. Restrito. A senhora, como médica, qual a sua experiência? Como é que a senhora tem... Como é que a senhora tem visto, né, todos esses casos ao longo desse período? Bem, a maioria... A gente sabe que a maioria dos casos vão ser assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, vão ter sintomas leves. Mas, mais ou menos 20% vão ter sintomas moderados e graves. E uma pessoa pode pensar 20% não é muito. Mas, tendo em consideração que é uma doença muito contagiosa e muito frequente, se um milhão de pessoas se contagiarem, 20% é muito. São 200 mil pessoas. E dessas, mais ou menos, entre 2% e 5% vão ser pessoas entre 15 e 45 anos de idade. O que é mais grave ainda, porque vão falecer pessoas, talvez 5, 10, 15 mil pessoas que não deviam falecer. Então, isso realmente é uma catástrofe para o país e para o mundo. A rede espanhola de hospitais está preparada minimamente para atender toda essa demanda? Nenhuma cidade do mundo está preparada para atender essa demanda. Não é uma questão que seja um sistema de saúde bom ou ruim. Nenhuma cidade do mundo, nem Nova York, que nenhuma cidade do mundo está preparada para isso. Por quê? Porque imagine, o senhor é gestor, mas as pessoas que estão escutando, todo mundo tem uma economia, pelo menos familiar, e entende algo de economia. Imagine que a gente sempre estivesse preparado para ter um tsunami, para ter um incêndio global, para ter uma epidemia. A gente só trabalharia para pagar imposto. Então, o que a sociedade está preparada é para o dia a dia. Para uma coisa assim, ninguém está preparado. Ninguém pensa que vai existir. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é evitar. E a gente agora está tendo as consequências de não ter evitado. Agora está o isolamento. Era para ter acabado ontem, mas o presidente adiou mais duas semanas. Então, o que acontece com o isolamento? Quanto tempo dura esse isolamento? Estamos com um mês agora. Estamos com um mês e mais 15 dias, vai ser. Se o isolamento tivesse sido adotado um pouco mais cedo, será que esses casos teriam sido evitados? Evitados a 100%, a 100% não, mas, obviamente, teria diminuído. E agora a gente já sabe porque agora que o isolamento está sendo mais estrito, também estamos tendo menos casos no hospital. Então, a questão do isolamento da epidemiologia não pode ser uma coisa mais ou menos. Não pode ser eu saio só ali e volto. Ou eu vou sair e meu marido não vai sair. Ou é tudo ou é nada. Porque não conseguimos controlar. Doutora, aqui no Brasil, algumas pessoas estão defendendo o que eles chamam de isolamento vertical. Ou seja, isolar os idosos e aqueles que estão no grupo de risco e fazer com que haja ampla liberdade de circulação para o restante da população. O que a senhora acha desse posicionamento, dessa ideia? Eu acho que a ignorância é a ter vida. E vai me desculpar a expressão, mas que realmente isso seria super bonito no mundo ideal. Mas todos quando nós temos alguém na nossa família que é de grupo de risco e vive com outras pessoas que vão trabalhar, que vive com criança que vai para o colégio. Então, onde a gente vai colocar essas pessoas? Essas pessoas, a população geral, tem condição de pagar uma casa para o seu idoso ou para a sua pessoa de risco para que ele esteja isolado? Eu acho que isso seria impossível. E uma vez, desculpe só dizer uma coisa, o isolamento vertical, mesmo em um mundo ideal, se tivesse condições de colocar todas essas pessoas em um motel, não sei, em qualquer lugar, em um mundo ideal, o isolamento vertical só está indicado, até onde eu sei, não sou epidemiologista, mas até onde eu sei, quando o vírus não está instalado no país. Uma vez que o vírus está instalado, é impossível controlar isso. O que tem que se fazer é o isolamento completo. não existindo cura e não existindo a vacina, a única opção que nós temos é o isolamento. Como é que a senhora poderia aconselhar um gestor como o prefeito, um governador, sobre que medidas tomar num momento como esse? Bem, primeiro, o isolamento é inquestionável. Isso já, eu nem sei porque tem gente que ainda discute. E logo, a questão da cura, não temos um tratamento 100% eficaz, mas essa semana estamos vendo que diminuiu a mortalidade na Espanha e nos últimos 10 dias no meu hospital não mandamos ninguém para a UTI por coronavírus, o que eu acho que é uma vitória enorme. Então, já estamos entendendo um pouquinho a doença e já conseguimos um tratamento. Não sabemos se essas pessoas vão ficar com sequelas. E outra coisa que eu queria falar que a questão da economia é que todo mundo pensa nisso, obviamente. E na Espanha já tem um milhão de pessoas que foram, que estão desempregadas nesse mês só, relacionadas com o coronavírus. No começo, as pessoas estavam muito preocupadas com a economia, mas agora chegamos num ponto que todos conhecemos alguém que faleceu ou que teve uma doença grave pelo coronavírus. Então, agora as pessoas já estão com medo de sair, agora todos querem estar isolados. as autoridades econômicas tomaram que medidas em relação à economia espanhola? Prestaram algumas ajudas, eu não sei específico, mas prestaram algumas ajudas no sentido de aluguel, hipoteca, tentar que as pessoas pudessem, quem não paga luz, telefone, não podem cortar a luz, algumas coisas assim. Mas o que nós sabemos é que realmente o gasto sanitário que a gente teve com o impacto do coronavírus, além de ter perdido familiares, esse impacto econômico do gasto é muito maior que o impacto econômico das pessoas estarem em casa. Isso é o que a gente está vendo e está percebendo agora. Aqui no Brasil, nas redes, nos grupos de WhatsApp, a gente vê várias alternativas que são colocadas em termos de medicamentos, tratamento, da questão do COVID-19. Na sua experiência, o que é que aparece como um bom candidato nesse certâneo? Bem, nisso, se o senhor me permitir, eu vou ser um pouco superficial, porque eu acho que a gente está em um público que talvez eu não tenha que dar tantos detalhes. eu acho que a primeira coisa é que seja um diagnóstico precoce. Bem, eu sei que muitas vezes o que diz é quando os pacientes têm dispneia, têm falta de ar e ir no hospital, mas pela nossa experiência, o que a gente está vendo agora é que o tratamento funciona nas fases precoces, ou seja, antes da dispneia. Então, se um paciente não se encontra bem, febre, tosse, que não melhora, não esperar até a dispneia, porque essa doença é muito silenciosa. Afeta uma parte do cérebro que comanda o batimento cardíaco, comanda a respiração, então essas pessoas não têm a mesma afetação, o batimento cardíaco não se acelera, a frequência respiratória não se acelera, então é difícil diagnosticar a dispneia, a insuficiência respiratória nas fases iniciais, então pode ser que o paciente já tenha uma insuficiência respiratória e passe desapercebida e quando vai para o hospital já não tenha mais jeito, então eu acho que os gestores primeiro deveriam, não no primeiro dia com uma gripe, com uma coriza, não é indicação de ir para o hospital, mas sim que se essa doença se alonga um pouco, não esperar até a falta de ar, vai para o hospital, isso é a primeira coisa. sendo nessas fases precoces, a hidroxicloroquina sim que a gente viu que dá bons resultados, associada ou não à azitromicina. Outra medicação que está dando muito bons resultados são os corticóides, no início os corticóides, os chineses disseram que foram os primeiros que estudaram a doença, que os corticóides não tinham valor nessa doença, que não melhoravam, o que a gente está vendo nos nossos pacientes é que sim que melhoram, então é uma luz no fim do túnel porque os pacientes estão melhorando com o remédio que a gente utiliza normalmente para outras indicações e que os médicos temos costume de tratá-lo, mas sempre que não seja numa fase muito avançada, numa fase avançada que já tenha que entubar o paciente, aí é muito difícil que a gente consiga reverter o quadro. Doutora, eu estou aqui com o doutor Marcelo Martins e também queria fazer algumas perguntas. Boa tarde, doutor Marcelo. Como é que vai? Eu sou pensivista que também sou filho da Universidade Federal do Piauí. Muito bem. Irmão. Minha formação aqui na USP é um prazer falar com você. Prazer, irmão. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte, adorei a frase que é ignorância audaciosa. Eu, semana passada, conversando com o prefeito, usei uma frase parecida de que os técnicos estão sendo chamados de arrogantes pelos ignorantes. e isso não existe isolamento vertical desde que existe transmissão comunitária. É o que é feito, quer dizer. Só existe um tipo de isolamento pra nós hoje que tem que ser um isolamento horizontal mais radical. Nós não temos outro caminho. E, apesar de nenhum sistema de saúde pública estar pronto pra isso, você conhece o sistema de saúde pública brasileiro sendo uma filha da UFIP, sendo o Piauiense, e nosso sistema é muito pior, infelizmente, do que os sistemas de saúde pública europeus. Então, assim, se você falou o colapso da rede de atendimento hospitalar de Madrid, que é uma grande capital europeia, imagine no interior do Brasil, imagine nas capitais brasileiras. Então, eu queria que você gostasse sobre isso. O nosso sistema público, tanto o público como o privado, são muito bons. realmente tem muitos ingleses que quando se aposentam vêm para a Espanha, não só pela praia, mas pelo sistema público de saúde, porque eles preferem estar aqui. Então, em Madrid temos mais de 50 hospitais de terceiro nível, temos mais de 1.500 camas de UTI, a espera média na urgência média são duas horas e agora está chegando a 21 horas, ou seja, 10 vezes mais. Imagine aí, cada um na sua casa pensa, o dia que foi na urgência, quanto tempo demorou para ser atendido? Pois, multiplique isso por 10, vão ser as horas que vão ser para ser atendido com o coronavírus. E não é só as pessoas com o coronavírus, por exemplo, se o senhor ou o prefeito ou quem está me escutando tiver um apendicite, tiver uma pneumonia, qualquer pessoa pode ter um apendicite, um infarto, qualquer pessoa pode ter. Então, qualquer doença, quebrar o pé, ter um acidente de carro, qualquer coisa, tanto o hospital colapsado, pode ser que essa pessoa tenha, seja, infra-diagnosticada, infra-tratada e pior atendida. Então, não são só as pessoas com fatores de risco para o coronavírus que vão ser prejudicadas dentro do sistema sanitário, todas as outras pessoas também porque não temos condição de abarcar tudo. As pessoas que vão ter filho, que vão, tudo, é tudo. Perfeito, quer dizer, eu faço parte da administração de um hospital aqui em Teresina hoje, trabalho como intensivista nesse hospital e é isso que a gente tem visto na prática, quer dizer, as pessoas com doenças que seriam atendidas muito mais rapidamente vão ter seu atendimento retardado. Quando a gente fala de colapso do sistema de saúde, não se refere só ao atendimento dos casos de pobre ideal, do atendimento das pessoas. Uma outra coisa, eu queria entrar num lado um pouquinho mais técnico agora, um lado um pouquinho mais técnico agora, o primeiro estudo sobre hidroxicloroquina com azitromicina foi chinês, depois a gente teve aqueles estudos pequenos franceses e hidroxicloroquina com azitromicina, a gente fez um protocolo para o hospital que a gente usa em casos moderados antes dos pacientes ficarem graves já. da mesma maneira como você falou, numa tentativa de evitar a progressão de doenças. Agora, eu queria que a gente discutisse o seguinte, porque existem protocolos diferentes, se falam em caletra, em desivir, tolicizumab, se falam em o Instituto Robert Koch na Alemanha, por exemplo, não está usando nada, eles não usam absolutamente nada na Alemanha. E as pessoas, às vezes, têm uma ideia aqui de que já existe cura. Não, a gente pode ficar protegido no Brasil que está tranquilo, os outros países já descobrindo a rotura. E a gente diz muito que não, e eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Bem, a primeira coisa é isso, a hidroxicloroquina com azitromicina, eu sim que acredito nos estudos a favor delas, realmente não foram estudos muito grandes, mas sim que eu acredito neles. é verdade que a fisiopatologia do coronavírus ainda não está bem, não é muito bem conhecida, mas sabemos que tem, primeiro, uma fase infecciosa, que o dano é causado pelo próprio vírus em várias partes, tanto o sistema digestivo, sistema nervoso, sistema pulmonar, renal, mas o renal já é mais posterior, eu acho que é mais derivado da fase inflamatória, e a segunda fase que é essa fase inflamatória. Quando o paciente entra nessa fase inflamatória, é como se saltasse um gatilho, é como se fosse uma bola de neve, para que as pessoas entendam. A gente chama de tormenta citoquímica, que as citoxinas são fatores de inflamação, por dizer de alguma maneira. Então, entra em uma bola de neve e isso vai aumentando, 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 e a gente já não consegue parar. Esse momento, já a maioria das pessoas quando chegam nesse momento, nós, ainda os médicos não conseguimos parar. Nos estadios iniciais, tá, desoxicloroquina, com ou sem azitromicina, e nos primeiros dias, sim, que estaria indicado um antiviral. Aqui a gente usa o Caletra. Aí no Brasil, eu não sei se tem, mas também se pode usar o Darunavi, que eu acho que aí sim que se utiliza, e o Redenzimivir. Esse último aqui é medicação estrangeira, nós não usamos. Então, na primeira fase, principalmente nos pacientes que têm muitos sintomas pelo próprio vírus, que a gente viu do tronco cerebral, náuseas, vômitos, diarreia, anosmia, ou seja, que não sente o cheiro, nesses, e alguns outros sintomas, então, sim que nos primeiros dias estaria indicado esse tratamento retroviral, ao que tudo indica. não é uma certeza nível A, não é uma certeza nível A, mas é o que tudo indica nos primeiros dias. Passados 7, 10 dias, não tem mais nenhum sentido dar um antiviral. Então, tudo depende do momento que o paciente chega, o tratamento vai depender do momento que o paciente chega e dos sintomas que ele tem. Logo, os biológicos, os biológicos que é o tocilizumave e anaquira, interferon, tudo isso. A gente tem muito bons resultados com eles, mas eu quero que as pessoas saibam que um tocilizumave vale 12 mil reais. Então, uma coisa que vale 12 mil reais, como vocês possam compreender, não pode ser dado a 100 mil pessoas. E não significa que vai sair bem. Nós sim que colocamos nas primeiras semanas, na primeira semana não botávamos porque não estava no protocolo, na segunda ou terceira semana sim que botávamos interferon, tocilizumave e anaquira não, que anaquira entrou no protocolo essa semana, colocavamos nos casos moderados graves. Alguns saíam e outros não. Acabou o fornecimento, o governo tenta comprar, tem o dinheiro para comprar e não existe mais. Até porque tem as pessoas com esclerose múltipla que necessitam dessa medicação para viver. estamos agradecendo a Deus a quem for, a quem acredite no que for, porque agora a gente começou a usar os corticóides, os corticóides é uma medicação também para a inflamação. O fato de usar os biológicos é para acabar com a inflamação, para que as pessoas entendam. Então, a gente conseguiu ver que os corticóides que é uma medicação também para a inflamação, que é mais barata e existe em qualquer lugar que também podia frear essa inflamação se a gente pega no começo, digamos assim, antes de ter toda essa bola de neve. É, só queria frisar para a população que o uso de corticóide é numa fase específica, porque como no Brasil existe muito a automedicação, eu tenho receio das pessoas agora começarem a usar corticóide e na verdade na fase inicial o corticóide vai ser para evitar. Não, nem utilizar um anti-inflamatório normal como ibuprofeno, diclofenato, que não tem nada a ver. Os corticóides que a gente usa é uma dose alta e numa fase específica e tem que ser monitorizado e realmente se uma pessoa necessita corticóide também vai necessitar oxigênio, então não pode tomar em casa. E se não necessita oxigênio, não necessita corticóide, ou seja, vamos lá. Não use corticóide e também eu queria frisar que esses pacientes a gente consegue tudo isso a gente consegue fazer na enfermaria. Aqui as nossas enfermarias são são bem equipadas, digamos, temos gafas nasais de cânulas nasais de alto fluxo, temos muitas coisas na enfermaria e realmente a gente só manda para a UTI os pacientes realmente que estão muito graves. e hoje... Desculpa, mas eu quero pegar um gancho do que você está dizendo porque a população de Teresina entenda isso com clareza. Você falou agora pouco que Madrid tem 1.500 leitos de UTI, não é isso? Isso. Madrid tem 1.500 leitos de UTI e você consegue fazer oxigênio de alto fluxo nas enfermarias em Madrid. E aí que não? Isso. Teresina tem aproximadamente 200 leitos de UTI só, 200, e na imensa maioria das nossas enfermarias a gente não consegue fazer oxigênio de alto fluxo. Quer dizer, então a nossa, a oferta de leitos de terapia intensiva e de enfermaria especializada que a gente tem é muito menor. Isso reforça mais ainda necessidade de isolamento aqui em Teresina. Você não concorda, Marina? Com certeza. Com certeza. e também eu queria passar às pessoas que ir para a UTI não significa que você vai se salvar. De fato, a mortalidade nas UTIs na Espanha que temos um sistema grande com UTIs bem montadas enfermarias especializadas, tudo. E com essa medicação de 10 mil reais aos pacientes e outras mais interferon vale 2 mil, outras mais o utolocilis uma vez só mais cara. Com tudo isso a mortalidade dos pacientes da UTI é entre 70% e 90%. Ou seja, morre mais do que vive. Então, não queiram ir para a UTI. E uma outra coisa que eu quero pegar um gancho para dizer para as pessoas aqui no Brasil é que é o seguinte, eu escuto muito argumento a favor do isolamento vertical, que é uma imoralidade na verdade esse argumento, dizendo que a população brasileira é mais jovem. mas se a gente for ver números absolutos, por exemplo, a Itália tem 13 milhões de idosos e o Brasil tem 28 milhões de idosos. Nós temos muito mais idosos do que a Itália tem. E nessa hora não interessa a proporção relativa, interessa os números absolutos. Claro, é que a estatística é assim, né? Eu tenho um mestrado em estatística também e a estatística é assim. Cada um utiliza os números como que é como dizer que a mortalidade em jovens é de 2%, é de 2%, mas pode ser 50 mil pessoas. Então, realmente os números cada um pode jogar como quer. Eu só queria isso aqui, eu não estou aqui nem é para fazer a cabeça de ninguém nem para nada, é para contar a minha experiência. Eu hoje, eu tenho, eu não tenho nem 40 anos e eu tenho amigas da minha idade que tiveram infarto, que não eram fumadoras, não eram nada, tiveram infarto, botaram dois estentes. Tem outra que teve uma pneumonia que ficou com fibrose pulmonar e tem um irmão de um companheiro meu do trabalho que faleceu. Então, não é brincadeira, eu não estou para fazer a cabeça de ninguém, mas isso é uma coisa real. Então, às vezes eu fico muito triste quando a gente entra nas redes sociais e as pessoas utilizam isso a favor da sua ideologia. Eu acho que não é o momento, eu nem sei se eu deveria falar aqui porque as pessoas vão dizer que é uma coisa parcial, eu não tenho vinculação com ninguém, nem com nada, nem com ninguém. Eu moro aqui já há 15 anos, não tenho vinculação com nada aí, mas eu acho que é o momento que a gente tem que se unir para lutar contra o vírus e contra os nossos hábitos. Não para lutar entre a gente, porque se a gente lutar entre a gente o vírus vai ganhar e não é quem vai perder. Não é o prefeito, não é o presidente, não é o diretor do hospital, não é o meu chefe, não é o meu empregado. Quem vai perder? Vamos perder todos. Todos vamos perder um familiar, todos vamos perder um amigo. Ou se não perdermos, vamos ficar, vamos ter alguém que vai ficar, que vai mudar a sua vida totalmente, que talvez não possa trabalhar, que talvez não possa andar de bicicleta com os seus filhos. Então, vamos perder de dinheiro porque eu gostaria de falar uma coisa que às vezes a gente reclama do isolamento 15 dias, um mês, mas saibam que se não fizer um isolamento bem feito, vai durar 6 meses ou um ano. E em vez de perder um mês, você vai perder 6 meses ou um ano. E além de perder o emprego, você vai perder porque vão aumentar os impostos, porque vai ter que pagar o gasto sanitário dessas pessoas. Aqui já estão falando que a gente não vai ter 13º, não vai ter férias, meu marido é funcionário público, já disseram que ia diminuir o salário dele também. Então, todo mundo vai perder. E é muito triste que quando acontecem essas coisas, as pessoas não se unam porque nesse momento que a gente vê o valor da sociedade, a saúde do indivíduo agora depende, é responsabilidade de toda a sociedade, como numa colmeia. Então, a gente depende do que a gente educou, como a gente educou os nossos filhos e como a gente foi educado pelos nossos pais. A gente depende do que o vizinho está fazendo, a gente depende, as outras pessoas dependem do que a gente faz, mas a nossa vida também depende do que as outras pessoas fazem. E... E... Não sei, porque é uma coisa até que me emociona um pouco, porque realmente a nossa vida mudou muito. O meu filho tem um mês que não sai de casa, está super nervoso, eu trabalho 12 horas diárias, 3 dias na semana, chego e muitas vezes eu faço os vídeos por meus companheiros às 2 horas da manhã, estamos todos lutando. Eu vejo aí que eu queria inclusive aproveitar isso para parabenizar muitos médicos, diretores de hospital, daí de Teresina, que entraram em contato comigo, que eu vejo que estão estudando muito, estão se esforçando muito para lutar contra isso. e só uma coisinha a mais, e parabenizar também todas as pessoas, tanto que seja político, empresário, gestor, que deixou a sua ideologia de lado e decidiu fazer o correto, porque é muito difícil fazer o correto nesses momentos. Doutora, há uma pergunta sobre os trabalhadores de saúde aí na Espanha. Como é que está o ânimo da troca? Como é que está o clima dentro dos hospitais? Existe, e é o que eu falo porque a gente observa muito receio no meio de quem trabalha nos hospitais. Então, qual a sua experiência aí e qual as suas recomendações nesse momento? Bem, com respeito à população, a população está muito agradecida aos médicos porque eles veem quando a gente está batalhando, todos veem como a gente está fazendo com os familiares, então a população está muito agradecida aos médicos e ao pessoal sanitário. A gente, desde o nosso ponto de vista, muitos entraram em depressão porque a gente viu muita gente morrendo, muita gente jovem, muita gente idosa também, mas também muito jovem. Essas pessoas falecem sozinhas no quarto, não podem se despedir dos seus familiares, os familiares não podem se despedir deles, então, e antes de falecer passaram 10, 15 dias ruins no hospital com falta de ar, sem ver ninguém, vendo um médico com uma máscara que quase não vê o olho da pessoa, que estão pegando aí nos cabos, mas não viu ninguém, não viu nenhum familiar, não escutou uma voz conhecida, então, é uma situação muito dura, se vocês pensam que estar isolado em casa é duro, trabalhar no hospital é muito mais duro e ser paciente com coronavírus é mais duro ainda. A senhora falou sobre jovens que morreram pelo coronavírus, existe também muitas pessoas que pensam que essa doença ela só se abate sobre os mais idosos, na sua experiência nos hospitais, qual o perfil do paciente que tem chegado ao óbito? Bem, a gente sabe que mais ou menos dos que falecem realmente eu acho que 60% ou 70% são maiores de 70 anos, mas tem 30% que é entre 15 e sim, entre 15 e 60 anos eu acho que deve ter uns 35 a 40% mais ou menos. Você já viu algum caso com criança? Com criança a gente só teve um mas foi um caso leve, é verdade as crianças normalmente não tem muito grave quando tem um quadro parecido com uma bronquiolite pelos vírus normais que a gente vê, mas realmente elas não tem muito grave. O mais jovem que eu vi foi de 18 anos, não faleceu mas sim que teve uma pneumonia e ficou com fibrosa e não era fumador não era fumante. Mulheres grávidas? Grávidas a gente teve eu tive uma eu pessoalmente tive uma com 20 semanas de gravidez e duas puérperas e já tiveram que ficar longe dos seus filhos e tudo e na grávida a gente teve que colocar toda essa medicação porque ela estava muito grave e realmente nas ultrassões não se viu nenhuma alteração fetal mas é verdade que a gente só vai ver as consequências quando o bebê nascer as consequências reais quando o bebê nascer. doutora Marina nós já estamos chegando ao final e a gente queria lhe agradecer por essa entrevista por essas palavras por essas por esse depoimento a partir da sua experiência em Madrid a senhora está no campo de batalha está sentindo está aprendendo muito com tudo isso então gostaria de agradecer e também antes de encerrar vou passar aqui também para as últimas a última pergunta do doutor Marcelo Martins Marina muitíssimo obrigado e eu só quero compartilhar uma coisa que você falou as pessoas às vezes acham e ir para a UTI significa ficar curado e a gente tem visto taxas de mortalidade realmente muito altas e as pessoas não entendem o que é estar na mão inteira de isolamento e eu acho que esse depoimento é um depoimento que a gente tem que reforçar para as pessoas mesmo é você ver em primeiro lugar usar aquela paramentação do profissional de saúde é muito sacrificante eu acho que todo mundo tem que saber disso parabenizar os profissionais de saúde médicos e não médicos e todos que estão trabalhando o mundo inteiro nesses casos isso que você falou é muito importante quer dizer é uma morte muito solitária muito sofrida vendo aquelas pessoas completamente paramentadas então assim que fique o seu apelo que também eu faço o meu apelo que é pelo isolamento social e para que as pessoas entendam que o comportamento irresponsável delas pode matar outras pessoas realmente é uma noção de sociedade que a gente tem que desenvolver mais o comportamento de todos pode interferir na vida de todos muitíssimo obrigado pela disponibilidade nada obrigado também a vocês por esse trabalho tão bonito que estão fazendo grande abraço Marina com prazer adeus gracias obrigado 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 até que termine adiós tchau tchau